Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, falando aqui direto do estádio Beira Rio, onde o Inter venceu 4x2 contra a equipe do Goiás e conseguiu a manutenção da vice-liderança do Campeonato Brasileiro, independente do que aconteça hoje à noite entre Fluminense e América Mineiro. O Colorado está cada vez mais perto da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Boas notícias, afinal, o Inter teve uma escalação diferente e conseguiu vencer mesmo assim. Mano Menezes rasga elogios a Kehler, que foi um dos melhores jogadores em campo. E a gente vai falar sobre tudo o que rolou no pós-jogo aqui no estádio Beira Rio, depois da vinheta. Mas eu quero dizer também que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Cinco minutos após as partidas estão disponíveis no aplicativo da OneFootball, inclusive o jogo de hoje aqui no estádio Beira Rio. Notícias, tabela, jogos em tempo real e muita coisa. Então, baixa de forma gratuita no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos falar do que aconteceu aqui. Inter 4, Goiás 2. Vamos trocar uma ideia então, gente, porque o jogo foi mais difícil do que aparenta, né? O resultado. 4x2 foi um resultado meio enganoso. Afinal, o Inter fez o último gol, né? O gol do Depena já nos acréscimos do segundo tempo. E o Inter conseguiu uma vitória que foi importante. Saiu vencendo um a zero, gol do Maurício, que foi um dos principais jogadores na minha concepção e a novidade do Mano Menezes para o jogo de hoje. Tirou dois volantes, o Lisiero e o Edenilson, que foram a dupla titular no Maracanã, na ausência do Johnny é verdade. O Johnny ficou fazendo a primeira função e, na sequência, jogou quase um quarteto de meias aí, né? O Maurício, Alan Patrick, Depena e o PH. E foi justamente, né, com um trio de frente que saiu o gol. Roubada do Depena, bola para o Pedro Henrique, o cruzamento rasteiro. O Alan Patrick fez o gol. Logo na sequência, o Bustos fez um pênalti. Acabou sendo bobo, né? O Bustos não fez uma grande atuação hoje, mas tem bastante crédito do lateral argentino. Cometeu um pênalti bobo. O Pedro Raul empatou. O Inter passou à frente, né, com o Alan Patrick, de novo, em jogada do Depena, que, para mim, foi um dos melhores em campo, se não o melhor. E o gol, né, do Alan, um calcanhar do Pedro Henrique. O Inter tomou empate numa fase maravilhosa que está vivendo o Pedro Raul, né, atacante do Goiás, colorado de coração. Mas, né, hoje não estava nem aí para o Beira Rio, para o Inter. Fez os seus gols e acabou ajudando o Goiás. No segundo tempo, o Inter conseguiu, né, para mim, ter uma atuação melhor do que no primeiro. Primeiro, conseguiu encurralar um Goiás em determinado momento do jogo, né, o Mano botou o Lisieiro, botou o Edenilson, né, deu uma sustentação no meio-campo e acabou, né, fazendo o terceiro gol, através de uma jogada do Maurício, de novo, e o Alan Patrick, quase como centroavante, né, um camisa 10, colocou de cabeça para o fundo do gol. Já na reta final, né, o Kehler salva o Inter de forma absurda, né, uma defesa maravilhosa no chute a queima-roupa do Pedro Raul. E o Depena faz o gol já no último minuto para dar uma ali, festa total aqui no Beira Rio. A vitória, ela é muito importante porque ela devolve o Inter para a vice-liderança. O Corinthians ganhou o seu jogo ontem do Atlético Parnaense. O Corinthians preservou muitos jogadores, visando a final da Copa do Brasil contra o Flamengo na quarta-feira. E mesmo assim, venceu. Estava na frente do Inter quando começou o jogo aqui no Beira Rio. E o Inter retoma essa vice-liderança, vai aos 55 pontos, tem 9 de distância para o Palmeiras, que tem um jogo teoricamente acessível nesta rodada, que é contra o Atlético Goianiense, jogando lá em Goiânia. Mas o Mano até ressaltou na coletiva que o objetivo agora não é pensar no Palmeiras, né, o objetivo é pensar na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. E isso está cada vez mais próximo de acontecer, a gente vendo o cenário como ele está posto, né. Está indo muito bem, alguns projetam mais um ponto para garantir o G6, alguns projetam mais uma vitória e dois empates, ou seja, cinco pontos. O Inter precisaria nos próximos 20 para conseguir classificar direto para a Copa Libertadores. Então está tudo muito bem encaminhado. O Mano destacou, né, isso é bom dizer. Está tudo muito bem, o elenco está bem, as opções estão boas, mas o nível de exigência vai subir no ano que vem, a partir do momento em que o Inter confirmar a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América, né. Os adversários serão outros, o grau de dificuldade das partidas será outro e o Inter vai precisar reforçar o seu elenco também. Eu quero falar também, gente, sobre o Kehler. Afinal, para mim, um dos melhores em campo. Esteu Depena, jogador de linha, o Kehler foi decisivo hoje. Pô, Colarma, tomou dois gols, né, que o goleiro é o melhor em campo. O primeiro gol foi um pênalti, né, que ele quase defendeu. Foi por um tris que ele acabou não defendendo a cobrança. E depois fez uma linda defesa no chute do Dada Belmonte. No segundo tempo fez um gol, né, porque aquele lance que ele defende do Pedro Raul, dentro da pequena área, com 3x2 no placar, era o 3x3 do Goiás e ele acabou salvando. E eu perguntei para o Mano, porque ele vem falando há bastante tempo sobre essa situação envolvendo os goleiros, né, que é muito difícil mexer no gol e tal. E o Daniel acabou machucando e abriu uma oportunidade para o Kehler e ele está respondendo como foi construída essa troca e a manutenção do Kehler no gol do Internacional como titular. Fala o Mano. E não é costumeiro a gente ver, no meio da temporada, uma troca no gol. Acabou acontecendo pelo problema que o Daniel teve, mas o Kehler vem se destacando. Foi o melhor em campo contra o Flamengo, hoje saiu ovacionado pela torcida. Eu queria que você comentasse um pouco dessa troca e do momento que vive o Kehler, que vem sendo um dos grandes nomes aí nas últimas rodadas. Pois é. Lá atrás, com todo cuidado, tentei dizer para vocês que tudo tem hora. E não precisa se acelerar as coisas. Não precisa se matar um jogador por semana. A gente tem que ganhar um jogador por semana. E as coisas aconteceram naturalmente. Numa posição que é delicada para o treinador mexer. Mas a oportunidade apareceu, que ele entrou, estava preparado, que é o que eu defendo sempre com eles, em termos de trabalho toda semana, estar preparado para entrar. Porque o jogador sempre acha que ele deve ser o titular. Essa é a cabeça individual de cada um. Então, quando surge a oportunidade e ele consegue atender, ele prova dentro do campo para o treinador e para todo mundo que ele merece ser o titular. Se ele não está preparado, ou porque não se dedicou, ou porque achou que o mundo era contra, ou por outras razões, ele entra e não consegue atender. Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Acabei de dizer isso lá no fechamento, no vestiário. Perdemos o Gabriel na semana passada. Perdemos o mercado. Hoje, perdemos o Pedro para o próximo jogo. Então, assim, vão estar entrando jogadores na reta final do cantonato, com um momento sempre muito difícil, porque todo mundo está jogando alguma coisa importante. E a gente tem que saber que tem que manter o rendimento da equipe que ela vem fazendo até agora, para a gente ficar com a nossa vaga direta para a Libertadores, que é o que nós estamos disputando hoje, com bastante gente boa. E até estamos surpreendendo, de um modo geral, as previsões iniciais com bastante mérito. E, com certeza, está pronto para ser o titular. Acho que, inclusive, encerra qualquer discussão sobre goleiro para o ano que vem. Alguns até comparam com o Daniel na última temporada, onde ele também tomou a vaga do Lomba numa brecha que o Lomba acabou dando. Fez uma bela temporada, só que o Kehler está decidindo os jogos para o Inter. O Daniel fez bons jogos em 2021, mas não nesse grau de dificuldade, de exigência, como foi o jogo do Flamengo no Maracanã na última semana. O jogo de hoje, onde ele tem defesas importantíssimas a queimar roupa. Então, assim, vale o destaque para o Kehler, sem sombra de dúvida. Uma notícia que ficou também foi em relação ao Maurício Meia, que saiu daqui sentindo dores no joelho. O Mano até citou que tirou ele no segundo tempo, depois de uma falta que ele recebeu, e colocou, inclusive, o Lisieiro nesse momento, que até vale um destaque. Fez um bom jogo Lisieiro. E ele estava sentindo algumas dores na região do joelho. Segundo ele, um entorce na região do joelho. Só que assim, eu já vou deixar vocês um pouco mais calmos. Não foi uma cena tão parecida com a do Gabriel, que teve uma ruptura de ligamento e saiu no carro-marca sem conseguir colocar o pé no chão, sem conseguir pisar no gramado. Maurício estava na zona mista, deu entrevista, falou que está tranquilo, está com a cabeça boa, que acha que não foi nada demais, mas que vai fazer um exame de imagem, está com um pouquinho de dor, saiu mancando, é verdade, mas vai fazer um pouco de exames de imagem, para na reapresentação na terça-feira, no CT do Parque Gigante, já ter um diagnóstico um pouco melhor do que rolou com ele. Então é uma preocupação que o Inter tem aí neste resto de domingo e começo de semana, visando o jogo do Botafogo. Jogo lá no Engenhão, no Newton Santos. Estaremos lá, inclusive, com toda a cobertura. E você já se inscreve aqui no canal para me dar aquela força. Combinado assim? KTO.com te cadastrou? Apostou no Inter? Então comenta aí. E se tu ainda não fez, aproveita que tem jogos ainda do Campeonato Brasileiro neste domingo. Então te cadastra usando o cupom COLAR para garantir 20% em freebet no teu primeiro depósito. E vai brincar com a KTO, que é parceira aqui do COLAR. Beleza? Nós estamos juntos, gente. Aquele abraço. Uma boa vitória do Inter e um bom domingo a todos. Tchau!